Você conheceu uns ídolos seus já? Ídolos? Ídolos? Tipo, na música, por conta de baile, pra você conhecer uns caras, sei lá. Você admirava? Não tive muita admiração por ele, por os moleques que estavam na moda. Porque, mano, minha... Você não conheceu o Brau, sei lá, os caras da Racionária? O Brau. O Brau, o mesmo empresário que cuidou da carreira dele no começo, é o que tá cuidando de mim, o Seraphim, agora. É o mesmo empresário que cuidou da carreira dele há uns 10 anos atrás, imagina. Foda. Cara, é uma satisfação. Já trombou o Brau? Já, fui na casa dele lá, trocamos umas ideias, conversamos. Ele falou que vai voltar agora forte. O moleque é louco, ele é monstro demais, sou admiração total. Todas as notícias dele, quem não curtiu já? Racionais? Quem não curtiu? Quem não curtiu Racionais? Só quem não ouviu. Na época, eu gostava tanto do Racionais que eu fiz o quê? Beber um gole. Dei aquele cortão. Coloquei o beat no som. E, mano, deixava só a batida do Racionais. Só a batida do Racionais. Pra cantar as músicas. E, não, eu ficava rimando na hora. Porque os beats eram muito loucos, caralho. Certo, louco. Desde aquela época, os beats do Racionais eram muito palco. Ficava rimando na hora, dentro de casa, assim, ó. Minha mãe saia pra trabalhar, ficava muito louco lá, ouvindo. É muito bom, mano. E rimando na hora, criando várias histórias. Foi assim que, tipo, rimando na hora. Então, comecei a fazer umas letras. Comecei a ter umas ideias. Subir, encaixar. Começar, ter o meio. Terminar. Fazer refrão. Porque fazer refrão é 80% da música. E, tipo, muitas pessoas não sabem, mano. Que o refrão é 80% da música. Caralho, tudo isso, mano. 80%. O refrão é quase tudo. Tipo, tem música... Se você perceber a maioria de putaria que tá estourado, o refrão toca mais do que... Sim. É, principalmente no TikTok. Tem só a parte do refrão, a galera nem sabe o resto da música. Correto. Te estourou o quadro do refrão. Falou tudo. É por isso que eu falo os 80%. Porque, tipo, o refrão é mais importante. Sim. Você começa pelo refrão, nos seus sons? O Oranã chegou, parte de Guarujá, começa com o refrão. Não, calma aí. Quem começa pelo refrão é... O Oranã chegou e capital das notas. Partido de Guarujá, não. Mas o Partido de Guarujá, o refrão é absurdo, né, mano? Viado. Bagulho, tem gente que fica... Quem fez o refrão? O Dedê. Foda. Você é louco, o Dedê. Ela invadir o Dedê, é... Você fica brisando assim, você fala... Até hoje, quando ele tá no baile, cantando comigo, eu falo... Menor... Neguinho. Menor... Neguinho, canta aquela. O Whisky... Olha, ia mudar errado. Caralho, como que é aquela Olho Kit 2? 3. Eu ia mandar do Smith, mano. É... A 3, né? O Whisky Red Bull, na banca não pode faltar. Todo mundo de juju e dinheiro pra nós. Ia cantar na do Smith, que é uma do Smith que eu gosto muito. O Whisky Royal Salud. O Whisky Royal Salud. Essa é louca também. Mas é a do Dedê. É a música do Mítico. Qual? O Whisky Royal Salud. Garrafa de porçanilana. Gasta 20, 30 mil todo final de semana. Ai! Caralho! E aí E aí E aí E aí E aí